Música São Macanho, São Macanho, de uma compa Ai de uma compa, debaixo do marilhão Ai de uma compa, debaixo do marilhão Toda a gente, toda a gente se salvou Ai se salvou, São São Macanho, não Ai se salvou, São São Macanho, não Música São Macanho, São Macanho, de uma compa Ai de uma compa, debaixo do marilhão Ai de uma compa, debaixo do marilhão Toda a gente, toda a gente se salvou Ai se salvou, só ficou uma menina Ai se salvou, só ficou uma menina Música De velho, de velho é marinheiro Fui o dia, fui o diabo de velha Ai ai de velha, que lhe deu com o sobreiro Ai ai de velha, que lhe deu com o sobreiro Música São Macanho, São Macanho e já é velho Ai ai é velho, de velho já não tem dentro Foi o dia, foi o diabo de velha Ai ai de velha, que lhe deu as papas quentes Ai ai de velha, que lhe deu as papas quentes Música 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 Música